Pela velha Sons da 027 sacudindo as comunidades Oi lança lança braba e oi bato viu o bagulho fluir Luta que pariu O pai tá no meu lança lança Oi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi lança lança Oi fé Pela velha Oi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda Oi com a ajuda Oi com a ajuda de Deus Oi lança lança braba e oi bato viu o bagulho fluir Pela velha O pai tá no meu lança lança Oi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi lança lança Oi fé Oi fé Oi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda Oi com a ajuda Oi com a ajuda de Deus Foi nossa lança braba e oi bato, viu o bagulho flui O pai tá no ano essa lança Foi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Foi lança lança, foi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Foi com a ajuda, foi com a ajuda de Deus Foi lança lança braba e oi bato, viu o bagulho flui O pai tá no ano essa lança Foi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Foi lança lança, foi fé, foi fé Foi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda Oi com a ajuda Oi com a ajuda de Deus